Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de arcade, né? E dessa vez pra passar algumas dicas pra galera que tá começando no jogo, ainda não sabe muito bem o que fazer, não conhece o jogo Ou até aqueles que já jogam há um tempo, mas também estão com algumas dúvidas, então eu vou fazer um apanhado geral aí das dicas do início do jogo, beleza? Enquanto isso eu vou fazendo aqui as minhas quests diárias, tá? Pra quem não sabe, as quests diárias que a gente tem no jogo, elas são pra gente coletar essas guildas stars, essas moedinhas aqui Vocês tem na verdade umas quests raciais no início do jogo que dão elas, mas tem as diárias posteriormente E essas moedas aqui servem pra gente comprar as receitas de barco e outros itens lá na Mirage, na Mirage Island, lá, né? E casas também, tu compra as receitas de casa lá também Então pra isso que é muito importante tá coletando esses itens, tá? Bom, pessoal, então falando das dicas que eu tenho pra passar pra vocês Primeiro de tudo, pra quem tá começando, é a progressão, né? A gente tem várias maneiras aí de tá upando no jogo E pode upar por grind, em mobs high level, né? Até tendo, se tiver algum amigo de level mais alto que possa matar e tu pegar XP Tem as quests, né? Que é o mais comum E tem também as profissões, né? Que te dão uma boa XP Inclusive nos levels mais altos a gente costuma upar mais em profissões Então, assim, a questão de level no jogo ela não preocupa Porque tu upa praticamente que no automático, assim, do jogo Não tem muito que... Não precisa focar pra upar ou pra fazer outras coisas Tu fazendo as próprias profissões, os próprios crafts E as coletas de material tu já vai tá upando Mas pra quem tá começando É importantíssimo que vocês sigam as quests, né? É uma opinião que eu tenho, na verdade, de todos os jogos É que a galera tem que fazer as quests E seguir o jogo A linha do jogo Principalmente pra conhecer ele E pra quando precisar Quando precisar ir pra um PVP Ou pra fazer alguma coisa específica no jogo Ter esse conhecimento que é transmitido pelas quests É chato, é demorado E a maioria do pessoal tá enjoado Principalmente o pessoal que joga World of WoW E outros MMOs há anos aí Não gosta muito já Já é meio enjoado de quest Mas é importante Principalmente tem a quest racial Que vai até o level 30 Que como eu falei Dá essas guildas stars E também Essas quests Elas vão te dar Conforme você vai fazendo a progressão Elas vão dar itens pra vocês Sets, armas E esses itens Conforme você vai pegando outros pra substituir É importante que vocês guardem Os que vocês No caso Não vão utilizar mais Não deletem E não vendam E eu digo isso porque Eu sei que em outros óculos A gente costuma Vender Mas No arcade Esses itens Eles são Eles podem ser quebrados Pra transformar Em itens de craft Eu vou mostrar pra vocês aqui Toda vez que você quebra um item de quest Ele se transforma Nesses pozinhos Ou nessas pedrinhas Que são usadas Pra craftar posteriormente Tem um vídeo que eu vou fazer Sobre craft Que eu vou estar mostrando isso Mas já pra vocês saberem No general merchant E no No ferreiro Vocês podem comprar esse item aqui Chamado evenstone E com ele Você usa pra quebrar As armas Armaduras E todos os demais itens Por exemplo Eu posso quebrar aqui Esse escudo E essas lune stone também Mas que não é o meu objetivo agora E Então Essa é outra dica que eu dou Sigam as quests Tá Façam as quests E vão guardando Os itens De 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 quest Pra poder justamente Utilizar no craft O meu set De level 20 Craftado Eu fiz apenas Com os itens Com os pozos Que eu adquiri Dos itens de quest Que eu quebrei Conforme tu vai Avançando na progressão Vai ficando mais raro De conseguir esses itens Itens de quest E também De quebrar Mas aí tu vai ter que Coletar esses pozos E esses materiais No grind mesmo Do jogo Porque eles dropam Nos saquinhos Esses saquinhos aqui Que dropam Dos mobs Você abre eles E vem esses itens Tem a chance De vir esses itens Tá Então guardem sempre É importante Vocês guardarem Esses itens Outra dica Que eu dou então É fazer as dungeons As dungeons que eu digo Na verdade A primeira dungeon É do level 20 A segunda é do level 30 Como tem sempre Pessoal procurando Mentir Quando vocês chegarem No level 20 Vocês já podem ir Para a primeira dungeon Que fica Aqui nesse lugar Aqui ó Que eu vou marcar Para vocês ó Bem aqui Fica a primeira dungeon As quests mesmo Vão levar vocês para ali Além de ela dar Numa quest Também que é Também é diária Dá uma guilda star Você sendo mentir Né Vai ter o pessoal De level 50 40 Que vai querer ser mentor Porque Tendo você como mentir Ele levando você Até o final da dungeon Concluindo a dungeon Para você Ele ganha Três guilda star Então a galera Sempre está lá fazendo Eu mesmo Vou lá fazer direto A quest como mentor E no meu vídeo Sobre dungeons Eu vou trazer Falando mais detalhadamente Sobre isso Mas então O que eu quero Falar para vocês É que Vão lá E coletem os itens Das dungeons Eu por exemplo Estou no level 38 E eu tenho uma espada Que eu estou usando ainda De dungeon Que é essa espada aqui Apesar de eu saber Que ela está um pouco defasada Inclusive a minha outra espada Também Está defasada Para o meu level Só que Eu estou Eu não estou gastando Com isso nesse momento Eu não Eu não foco muito Em equipamento Até eu chegar no level cap Então você fazer as dungeons Vai ajudar vocês Nesse sentido De itens Também Embora os itens De dungeon Não possam ser Quebrados E eles são itens Soulbound Ou seja Usou uma vez Só vai poder usar No teu personagem Não consegue vender Então pense bem Se você vai Abrir ele Se você abrir E utilizar no seu personagem Depois que você Terminar de usar Ou você deleta Ou você vende Em qualquer lojinha Do jogo mesmo Por micharia Porque não tem mais nada Que possa fazer Com esse item Dessa maneira pessoal Vocês vão estar Conhecendo o jogo Seguindo as quests Fazendo as dungeons Guardando os itens Automaticamente Vocês vão estar Conhecendo mais do jogo Isso que é a parte importante E por que eu digo isso Porque vocês vão estar Também interagindo Com as profissões Os crafts E definindo Qual vai ser a linha Que vocês vão seguir No jogo Quais as profissões E qual o modelo De negócio O modelo de De monetização Que vocês vão seguir No jogo Para fazer gold E para se manter Posteriormente E dentro disso Entra muito A questão do VIP O pessoal pergunta muito Pô, mas Vale a pena eu fazer o VIP Eu estou jogando a recém Começando agora Para jogar eu preciso pagar o VIP Precisar não precisa Principalmente porque Vocês vão ter que fazer As quests Como eu falei Para seguir a progressão Sigam pelas quests Para poder conhecer o jogo Mas para vocês Poder fazer os crafts E vocês vão receber labor points Mas serão poucos E para quem joga mais hardcore Não vai ter todo o desenvolvimento Dentro do jogo Que é necessário Então assim Vocês vão ter limitação A labor points Vão ter que guardar o labor points Praticamente só para Abrir as sacolinhas Que vocês ganham Dropam dos mobs E isso então Eu vejo como um pouco De problema Para quem está começando Mas vocês podem seguir Normalmente Vão fazendo as quests Quando chegar ali pelo level 30 Vocês já vão ter o conhecimento Do jogo E vão saber O que vocês vão Precisar fazer Porque eu tenho certeza Vocês vão pagar o VIP No level 1 E até o level 30 Vocês praticamente Não vão usar ele Se vocês não conhecem o jogo Vocês não vão usar os labor points Vão ficar com 5 mil labor points Sem saber porque usar Então é importante que vocês E se vocês pagarem o VIP E não souberem no que gastar o labor point Pelo menos Interajam com um espantalho Tá Um espantalho de alguém Se eu não me engano O comando vai ser o G E craftem o item Que se chama Tax Certificate Bound Tax Certificate Pelo menos vocês vão gastar O seu labor point Já que vocês não vão estar sabendo Com o que gastar de profissão Pra isso depois vejam O vídeo sobre profissão Que eu vou estar falando sobre elas E acho que vocês vão ter Uma orientação melhor No início do jogo Pra também estar gastando Os labor points Mas vocês vão estar gerando Esses itens Que depois vão ser Utilizados pra pagar A taxa Semanal Do seu spot Quando vocês estiverem em spot Então vocês pagando Se vocês decidirem Por não pagar o VIP Sigam as quests Abram Usem os labor points Basicamente Só pra abrir as sacolas Do Que vem Dos mobs E não se preocupem muito Com monetizar no jogo Porque não tem condições Praticamente Pra quem é fria É muito difícil Conseguir monetizar no jogo Se você for pagar o VIP Aí sim Aí você procura Gastar os labor points No que Não precisa nem focar Em profissão Pode ser em todas as profissões Coleta tudo que vem No cenário Minera Grafita Grafita Junta Quando tiver Maturado As árvores E as plantas do cenário Coleta Acumula Tudo que for necessário Mas não deixa o labor point parado Que vai fazer falta Lá na frente Tá Então o VIP vai de cada um Conforme cada um joga Conforme cada um tem o seu objetivo O importante é Conhecer o jogo Conhecer as profissões E definir uma profissão Que você vai focar posteriormente Eu digo sempre Que é bom Todas as profissões Você ter no level Ter 10 mil De proficiência Eu não vou me aprofundar Nesse assunto Porque eu quero trazer No vídeo sobre profissões Porque se eu Ficar falando demais Esse vídeo vai ficar Muito longo sobre isso Mas Por que que eu digo Que você tem que se aprofundar Numa profissão Específica Porque você vai formar Vai ter que Na sequência do jogo E Provavelmente Quando você chegar No level 50 Você vai querer Entrar pra uma família Você vai ter necessidade Na verdade De entrar pra uma família E também Pra uma guilda Na verdade Primeiro pra uma guilda E depois Pra uma família Dentro dessa guilda Onde vocês vão dividir Os recursos Vão dividir as profissões E vão jogar Muito juntos Muito alinhados Até tem questão de horários Vocês tem que sempre combinar Junto da sua família Porque É a família Que vai trazer A rentabilidade Dentro do jogo Eu por exemplo Eu por exemplo Hoje eu tô sem Eu não tô com uma família Ainda aqui no Safira Eu não tô também Com uma guilda Definida no Safira Eu vou fazer Falar sobre guildas Posteriormente Em um outro vídeo Onde eu vou colocar Também minhas Minhas opiniões Sobre as guildas BR E como é que eu tô vendo Essa situação Que a gente tá passando Hoje E comentar também A minha experiência Que eu tive Nas guildas Que eu já passei E a minha opinião Sobre Sobre toda Essa parte de guildas Mas fica pra um Pra um vídeo seguinte Então Vocês vão ter Essa necessidade De ter uma família E dentro da família Que vocês vão definir Qual vai ser a profissão Que vocês vão focar Ou se você já tiver Uma profissão definida Vocês vão entrar Pra uma família Que tem a necessidade De alguém Que vá upar Essa profissão Então o jogo Ele é bem complexo Nesse sentido De profissões E é importante Que vocês tenham Conhecimento sobre todas Para depois poder Desenvolver A sua específica Até porque Tem profissões Que são ligadas Umas às outras Um exemplo clássico É a profissão De minerador Que ela é ligada Na verdade A profissão De craft De armaduras Heavy E também De armas De metal São ligadas A profissão De minerador Então o cara Que é minerador Geralmente ele vai Upar essas profissões De craft Porque Além de darem Mais dinheiro No level Mais alto Elas Elas vão estar Ligadas com A tua coleta Não vai precisar Estar pedindo Pra outra pessoa Ou comprar A coleta De outra pessoa Pra poder estar Desenvolvendo Essa sua profissão Né E Bom pessoal Então Resumindo Essa questão Das dicas Do início Do jogo Foquem Nas quests É chato Eu sei Mas sigam Pelas quests Eu faço Todas as quests Procuro fazer Todas as quests Do território Até porque Através delas Vocês vão conseguir Os itens Que vão dar Base Pra vocês Lá no level Cap do jogo E dessa maneira Vocês vão estar Além disso também Vão estar aproveitando O jogo Tem essa galera Que eu sei Que ruxa Os personagens Pro level Máximo Só que esse pessoal Perde muito Da progressão Do jogo Perde muito Do jogo Em si Dos cenários Do jogo Do conteúdo Do jogo E quando Dá dois Três meses Que tá no level Máximo Acaba enjoando Porque vê Que se torna Muito repetitivo O que ele tá fazendo E Apesar do Arcade Não ter Essa repetição No level Cap Mas mesmo Assim é interessante Vocês aproveitarem Porque o jogo Ele tem muito Conteúdo E muito Conteúdo Bom A história Do jogo A lore Do jogo Ela é muito Interessante De se acompanhar E Principalmente Que posteriormente Vai entrar Mais conteúdo Relacionado A isso Até com a Sequência Das novas profissões E voltando Um pouco Na questão Do VIP Tem uma Questão Que Também O VIP Ele é O único Meio De você Poder ter Um Spot Dentro Do jogo Ok Só que Pessoal Pra quem Tá começando Agora Infelizmente Eu sinto Eu sinto Informar Que não Vai conseguir Spot No jogo Não Por enquanto Vai abrir O terceiro Continente Nas próximas Semanas Mas eu tenho Certeza Que vai Abrir No minuto No minuto Seguinte Vai ter Uma Debandada De gente Indo pro Terceiro Continente Pra conseguir Spot Infelizmente Também Atrai Não Estabelecer Um limite De spots Por player Por personagem O que Acaba tendo Players Com muitos Spots E outros Não tendo Nenhum Mesmo Sendo VIP E Isso é um Problema Eu mesmo Comecei Nos quatro Dias E consegui Apenas Três Spots Sendo um Deles Oito Por oito E Ok Lugares Bons Mas E também Não dei Muito Foco Mas Poderia Ter conseguido Até mais Só que Por exemplo Estou tentando Spot Já faz Um bom Tempo Eu vejo Os spots Vencendo Estou No lugar Deles Mas Eu não Consigo Ganhar No ping Dos gringos Eles conseguem Colocar a casa Mais rápido No spot Então Isso é um Problema Spot Está sendo Um problema Aconselho Também A galera Quando chegar No level Mais alto Focar em Profissões Que não Necessitem De spot Se a pessoa Não tem Spot Ou Principalmente Para fazer Um gold Inicial E aí sim Adquirir Um spot De outro Player Os spots Estão sendo Vendidos Em torno De 300 A 400 Golds Spots Em lugares Não valorizados Tem spot Valendo 1k De gold 2k De gold Então Vocês imaginam Que Para conseguir Isso É tenso Você É quase O preço De um De um Recipe De galeão Por exemplo Então Pessoal Não foquem No início Em spot Ah E muito importante Essa acho Que é a dica Principal E acabou Ficando Para o Final Do Video Guardem As suas Guildas Stars Vocês Tem que Fazer O Speed Bolt Você Vai Precisar Do Speed Bolt Só Que Não vale A pena Você Pegar E Gastar Do Seu Char Principal Do Char Que Você Vai Fazer As Diárias Para Acumular Guild Star Comprar Com Ele As Comprar Com Ele O Recipe Do Speed Bolt Porque Ele vale 50 Delphic Star O que Eu Aconselho Muito Importante Prestem Atenção Crie Um Char Out Na Sua Conta Ou Pode Ser Em Outra Conta Também E Com Esse Char Vocês Rush Em Apenas As Quests De Delphic Star Apenas As Quests Verdes Tá Por Que Porque Você Vai Apenas Pegar Óbvio Vai Ter Algumas Partes Você Vai Precisar De Ajuda De Players Do Cenário Para Poder Matar Alguns Mobs Mas Sigam Rush Elas Ou Façam Também As Quests Para O Pau Com Aquele Personagem Enfim Com Esse Char Out Vocês Usam Quando Vocês Completarem As Quests De Raciais Deles Vocês Vão Juntar 59 Delphic Star Ou Seja Vocês Vão Usar Com Essas Delphic Star Vocês Podem Na Mirage Comprar O Recife Do Speed Bolt E Passar Por E-mail Para Seu Char Principal Ou Seja Vocês Não Vão Gastar As Delphics Dele E Vão Ter Speed Bolt Que Eu Tiverem Grana Para Fazer Façam Speed Bolt Todo Personagem Tem Que Ter O Speed Bolt Como Vocês Podem Ver Aqui Eu Tenho 99 Guild Star Eu Gastei Apenas Com Recipe De Casa No Inicio Do Jogo Porque Eu Estava Rushando Elas Para Conseguir O Spot E Não Gastei Mais E O meu Speed Bolt Foi Por Char Out Entendeu Pessoal Vocês Podem Até Depois Fazer Inclusive Eu Fiz Um Outro Também Para Pegar Um Recipe De Farm House Que Até Agora Não Consegui Colocar Mas Eu Tenho Ele Então Vocês Podem Fazer Quantos Shoutouts Foram Incessários Para Conseguir Esses Recipes Até Para Vender Na Action House É O Meio De Fazer Dinheiro Talvez Eu Faça Um Víde Específico Sobre Isso Porque Se Também Ficou No Então Eu Espero Que Essas Dicas Ajudem Vocês Eu Quero Que Deixem Nos Comentários Se Tem Mais Dicas Que Eu Posso Trazer Porque Eu Vou Trazer Outros Vídeos De Dicas Esse Foi Só Um Básico Assim E Mais Na Corrida E Se Tiverem Dicas Postem Também Que Eu Vou Estar Trazendo Ou Quem Tiver Dúvidas Postem As Dúvidas Para Poder Tá Sabendo O Conte Que Eu Preciso Trazer Para O Canal Tá Bom E Deixe Comentários Sobre A Qualidade O Que Pode Ser Melhorado E As Opiniões De Vocês Beleza Mais Uma Vez Pessoal Muito Obrigado Por Assistir Um Abraço Até Mais E Falou